Aqui, cantei com o coração. Ah, filmei isso, Liana. Já tô filmando. Olha aqui, é molinho, velho. Já falava, ela tá parecendo fogueira. Pode jogar na parte fora do coração. Peraí, eu vou até fazer isso. Pode jogar na parte fora do coração. Pega pra luz, ela é derretida a luz. Pega pra luz. Pega pra luz. Oh, tem uma misturizada. Oh, tô assado. Cuidado. Esse aqui é o assado. Olha, liga. Deixa eu ver. Esse aqui, ó, que bobão. Cortou um coração. Cuc? Ei, Matheus. Ai, é cookie. Tá morrendo. Olha o ligão. Que lugar que você tem aí, que lugar? Não, eu tô filmando o meu. Você tem que filmar com o arco e 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 o arco. Cortou. E aí, eu tô pegando o narco e o arco 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 e o arco. Deixa eu cortar. Tô fazendo isso sem cuidado nenhum. Deixa eu agora, filho, deixa eu. Deixa o Japa. Japa, cê parou de gravar. Grava aí pra mim. Não, só a mão. Deixa o Japa, veja. Tem que cortar tudo aqui? É... Tem que cortar tudo aqui. Aqui. Deixa eu agora. Deixa eu agora. Deixa eu agora. Pera aí. Pera aí, filho. Calma aí. Calma aí. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. 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 Cadê a válvula? Esse grupo aí vai subir. Tá bom, Giovanna. Cadê a válvula? Vamos abrir, né? Deixa eu mostrar aqui primeiro. Cadê a válvula? Pessoal. Isso aqui, ó. A válvula. Tá ali, ó. Tá vendo? Aqui. O que que é isso? É a válvula. É a válvula. É. Isso aqui é o tendão, ó. Olha aqui. O tendão, ele vai movimentar a válvula pra ela fechar a passagem do átrico ventrículo. O sangue não volta. Então, o sangue passa do átrico, enche o ventrículo e a válvula fecha. E olha o seu ventrículo. Quando precisa de voltar de novo, fica aqui, ó. O sangue, quando o ventrículo bate, bateu o ventrículo, empurrou o sangue pra fora, volta. E aí. O sangue! Espera aí, filha! O sangue! O sangue aqui é a madeira. Vê, tio mano. E aí, João. É o bobão. E aí E aí E aí Olha a galera Agora vira, vira, vira Vira Peraí Peraí O... O... Isso aqui que é com o balcão Vira É o peito ali só do lado Deixa eu ver Traz aqui Deixa eu filmar Deixa eu cortar É duro Tem alguma coisa pra você? Posso ver? Ai parece... Não parece uma penetração Parece a ponteza com o pai Ah, japa Vem, japa Vem, vende, vende Não, não vale Não, não Deixa eu ver Faca Ele quebra Ah, é nojento Pega 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 Gente, tá é recoveredação da nossa Geralmente aí Pega Cadê o preço? Cadê o preço? Cadê o preço? Cadê o preço? Não, não, não. Não, não, não. Clávis! Clávis! Então, o que é que? A série a ontem? Não. Isso aqui é um tratado. Isso aqui é minha casa. Isso aqui é a série a ontem. Cadê a arte? Aqui atrás. Aqui tem que cortar um pedaço. Não, lá tá rindo, mas tem que cortar. Olha, pega essa partilha e espreme ela. Eu não. Daí! Ah! Deixa eu cortar. Ah! Tô! Ele tá filmando. Esse é o retardado que tava filmando antes. Fica essa mão parada que eu penso nesse trem. Não. Não. Deixa ele pendurado aqui na sua mão. Vem lula. Vem lula. Vem lula. Vem lula. Vem lula. Não. Arrug. 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 Não pode não! Rançalo! Vem cá! Olha isso! Deixa eu ver! Mota que é mesmo, gente! Que chau! Não tem que ficar chocado! Também! O que? Tô chocada! Ai, tem que ser maduro! É duro! Não importa! É bom ver com isso! Não tem impressões!